E aí, gente, eu sou o Conter, e bem-vindos a mais um vídeo de The Sims 4. Bom, tamo aqui com todo mundo dormindo, menos a Iris, porque ela tá no trabalho, pobre coitada. Vamos começar dizendo que o episódio tá saindo na quarta. Honestamente, deu exatamente a mesma coisa semana passada, que não deu pra eu gravar no fim de semana. O negócio é que se eu não sei gravar no fim de semana, eu posso até gravar segunda, mas não tem como eu gravar e editar segunda e postar no mesmo dia. Então, tipo assim, eu poderia postar terça. Só que sabe o que é o negócio? Terça-feira é um dia que eu tenho livre, então eu poderia fazer uma live terça. Quarta-feira é um dia que eu não posso fazer live, porque eu já tô ocupado. Então, normalmente, se eu não vou postar na segunda, eu vou postar na quarta. Porque quarta-feira, eu já não vou fazer live mesmo, então o dia já tá morto, deixa o episódio programado. Mas é, aí é correria, basicamente, pra compensar se eu não conseguir gravar no fim de semana. E estamos aqui hoje. Não é uma novidade no jogo, mas a gente começou as lives do Tomando as Hedges, tá? A primeira já foi, a segunda deve ser amanhã ou depois de amanhã, porque tá ficando meio que na segunda metade da semana, as lives da DLC. Ah, que milagre! A Maggie dormindo na cama dela. Não sei qual foi a última vez que eu vi ela dormindo na cama, mas tá, olha que legal. Mas é, começou as lives dessa, dessa, da expansão, e eu joguei a primeira. E, cara, os cavalos são legais, assim, metade da live fui eu com o jogo bugado, porque era um mod, não era expansão, era um mod que tava bugando. Mas depois eu consertei. Provavelmente a gente vai ter umas, umas duas lives ainda dessa minissérie. Mas a primeira já tá lá pra vocês verem, se vocês quiserem. E é isso, o jogo em si não teve novidade, não. Até porque a expansão saiu há pouco tempo, né? Mas continuo dizendo, a expansão saiu há pouco tempo, beleza. Mas não tem ninguém falando dessa expansão desde que ela lançou. Eu não sei, a minha bolha é social, não tem ninguém falando. Talvez o resto do mundo esteja falando. Mas eu, eu não tô vendo muita gente falando dessa expansão, não. Acho que flopou. Mas bom, enquanto nossos filhos estão dormindo, o que a gente fez nesse episódio? Então, eu tava pensando o seguinte. Walter foi no aniversário em uma semana, dentro do jogo, né? E a gente não terminou a aspiração dele. Pra ser sincero, a gente terminou a aspiração dessa adolescente, acho que é da Iris sim, é da Laurel, acho que não. Muita treta na vida da Laurel. Mas sabe, a do Altair, falta pouco. Não, não, falta várias. Eu achei que esse era o último nível da aspiração, o primeiro. Ops, foda-se. É só um conceito, as aspirações não fazem praticamente nenhuma diferença no jogo. Mas o importante é, tem um objetivo aqui, nessa fase da aspiração dele, que eu queria cumprir. E uma coisa diferente dessa expansão dos adolescentes, que a gente nunca fez. Que é sair de fininho em uma festa. Eu queria fazer. E o Altair não teve nenhum episódio, e daqui a pouco a gente vai trocar a próxima geração, e então eu queria fazer um episódio com ele. Então, eu pensei em fazer esse objetivo. Só que, eu fui pesquisar, porque sair de fininho pra uma festa é uma coisa que, tipo assim, o jogo não dá muita instrução. Ele diz, clique em uma janela aberta e escolha sair de fininho pra uma festa universitária, ou passar o tempo após sim, e receber um convite pra uma festa na faculdade. Eu tenho que receber um convite? Como eu recebo um convite, eu não controlo quem me convida. Eu tive que pesquisar, resumidamente, pra descobrir como é que isso funciona. E é, tu tem que ser convidado pra uma festa, basicamente. E pra te ser convidado, precisa ter vários amigos que são adolescentes. E eu percebi que o Altair não tem muito amigo. Nenhum, na verdade. O que é acontecendo? E se ele quiser ir numa dessas festas, e como ele não tem amigos, ele, tipo, precisa conseguir amigos. Vão ser amigos de verdade? Provavelmente não. Ele só vai tentar ser amigável pra ver se alguém convida ele, porque ele quer ir numa dessas. Eu tô curioso. Só que, a primeira etapa... Olha quem acordou. Peter, vai no banheiro. Mas a primeira etapa pra gente fazer isso, é que a gente precisa ter uma janela por onde ele pode fugir. Que, inclusive, isso não é explicado na aspiração, o que é um pouco um problema. Mas eu sei que essa janela existe. Ah, minha interface tá bugada. Eu achei que eu tinha atualizado meus mods. Ok. Tudo bem. Não importa. Tudo sob controle. Algum mod, claramente, ficou pra trás. Então, na categoria de janelas, existe uma janela. Que eu estou procurando. Deixa eu ver se eu acho ela filtrando. Aqui, ó. Janela de acesso moleza. Basicamente, essa janela é uma janela pra onde o teu sim pode sair, tipo, fugindo pela janela. Só que tu tem que pôr ela em algum lugar. Onde é que eu vou pôr essa merda? Porra! Tá um pouquinho estranho. Ela não tá encaixando nela, principalmente, em algum lugar. Até onde ela devia poder encaixar. Vou fazer um teste. Eu tiro isso daqui. Eu tiro essa janela. Se ela botar ela ali no canto. Essa aqui, aqui. O objeto de jogo não funciona aqui. Por que não? Ah, eu acho que eu sei porquê. Tá. Bota a janela, né? Eu tenho como botar uma cor aqui, ó. Pelo menos ela combina com o resto do quarto. Tá. A janela que eu tirei, eu vou deletar. Deixa essa daqui. E por que ele disse que não funciona? Porque tu iria cair do céu da janela e morrer aqui, caindo, né? Porém, eles se mencionaram outro objeto. Meu Deus, minha interface bugada tá complicada. Mas, calma. Eu tenho essas escadas aqui. Que a gente pode adicionar, que são totalmente verticais. E tu pode adicionar uma. Eu tentei adicionar. Meu Deus, tá dentro da casa. Bom, a ideia é que tu poderia botar isso aqui do lado de fora, por exemplo. Não que funcione. Caralho, por que não? Objeto. Você pode adicionar com o espaço, com o espaço, com o objeto. Por sinal, quanto tempo aqui fora tá com a textura errada, a parede? Tá, tá certo agora. Jô, eu tô tentando me destruir. Eu tô vendo, eu tô tentando destruir minha vida. Eu tô vendo. E se eu meteste o mundo com objetos? Que ideia era isso aqui ficar do lado de fora. Tipo, tu deveria poder botar isso do lado de fora. E não tá funcionando dia nenhum. Tipo, assim, ó. Daí tu sim poderia, tipo, descer. Aqui, ó. Tipo, essa aqui com umas plantas. Daí tu sim poderia descer a escada. Assim, eu vou ter que improvisar aqui. E se eu botasse aqui? Velho, não dá pra botar isso em lugar nenhum. É, tipo, não encaixa em absolutamente nenhum lugar do planeta. Essa escada. Eles realmente falam desse objeto. Ele é, tipo, tão limitado assim. Porque eu ia colocar ela aqui debaixo da janela. E aí o sim ia, né, descer. Mas parece que eu acreditei demais nesse jogo. Bom, o sonho morreu. A gente vai ter que pôr em outro lugar. Primeiro eu vou achar um lugar que deu pra pôr a escada. Porque aqui parece muito que daria pra pôr, né? Tipo, tu desceria aqui pelo ladinho, ó. Isso aqui absolutamente nenhuma parede é possível. Eu, eu... Entendi o que eu disse. A escada insiste em ficar dentro da casa. Tipo, tu bota aqui e aí a escada, tipo, sobe pro telhado. Tipo, não. Pelo amor de... Eles realmente fizeram a mecânica inteira com esses objetos. Que envolvem ele ficar lá de fora da casa. E de jeito nenhum ele fica lá de fora da casa. Eu não acho que tu precisa da escada, tá? Eu acho que tu precisa da janela. Tu sempre precisa sair pela janela. Deixa eu botar uma janela que tu vai perdendo o banheiro. É só... É só o conceito aqui. Uma janela pra ele fugir do próprio quarto. É realmente impressionante como isso aqui não funciona. Tipo, praticamente nenhuma parede. Tipo, eu não consigo usar a porra do objeto. Você acha que eu tô brincando? Eu vou botar aqui na porra da parede do quarto dele. Foda-se. O espelho fica mais pro lado. Caguei. Vocês acham que esse jogo vai impedir de cumprir a aspiração? A ideia é que tu poderia fugir pela janela. Mas eu preciso ser convidado pra uma festa primeiro. E bom, pelo que eu li, pra ser convidado precisa conhecer vários adolescentes que poderiam te convidar. E como eu não tenho amigos, esse é um problema. Então hoje eu quero que ele conheça vários adolescentes. Eu não tô falando dele fazer amigos. Ou dele ter um crush em alguém. Ou de literalmente qualquer coisa. Inclusive ele tá feliz por... Tio de vida solteiro feliz. Eu não acho que ele tá interessado em namorar ninguém, por exemplo. Mas eu acho que ele puramente tá tendo um convite pra alguma festa que ele ouviu falar na escola. É meio babaca tentar ser amigo das pessoas só por interesse? Talvez, mas eu não ligo. E pelo que eu vi também, tu não vai ser convidado se talvez não tiver essa janela na casa de algum jeito. Eu vi alguém dizendo isso. Eu não sei se faz sentido. Mas é isso, eu agora tenho que esperar ele pra aula. A Iris ouvindo o Peter tomar, tocar, enquanto ela tá com a higiene baixa. Porque eu acho que ela tá, tipo, implorando, por favor, de usar magia pra não ter que tomar banho. Claro. Vai, Peter. A tua função na casa é usar magia pra as pessoas não ter que tomar banho. Tá. Escreve alguma coisa, Peter. Tu tá escrevendo algum livro de alguma coisa? Não. Começa a escrever. Não sei qual tipo, mas tu precisa escrever mais. Tu também tem a tua aspiração pra terminar. Tem que publicar mais quatro livros ainda. Dá tempo, mas tem que ir atrás. Ah, tem que pagar contas. Quem diria, né? Que conceito. O que é que tu vai escrever? Em roteiro, eu acho. Porque na minha cabeça tu é roteirista. Apesar de que não dá pra literalmente ser só roteirista. Peraí, se ele pegar um trabalho autônomo e ele escrever o livro. É que ele tem que publicar o livro. É, por isso. Esse é o problema. Não é escrever o livro, é publicar. Então não adianta se outra pessoa me contratar. Eu tenho que publicar pra mim mesmo. Vai ser um roteiro, porque na minha cabeça ele é roteirista. É pra ele ser o malvado. Não. Deixa eu pensar um tema aqui. Não, ele vai escrever outro tipo de livro. Porque eu acabei de pensar num nome, mas... Eu não consigo cancelar. Eu acabei de não ter como cancelar depois que eu comece a escrever o livro. Então vai ser um filme, tá? Vai ser um filme sobre esse tema. Elas crescem tão rápido. Eu acho que é assim, um filme meio existencial, tá? Porque ele tá vendo que a Iris e a Laurel agora estão se vestindo e agindo que nem adultas. E ele tá pensando, meu Deus, elas vão sair de casa a qualquer momento. E ele tá ficando triste. Então ele vai fazer um filme sobre isso. Só vai. Aula em uma hora. Só vai ter um outro fator bem importante sobre essa questão de ele fazer amigos novos. Todos os adolescentes cresceram. Praticamente. Então a escola vai ter cheia de gente nova, na real. Ele não vai conhecer ninguém. Ele vai chegar lá e é tipo... Quem são essas pessoas? Ele vai ser o mais veterano que tem, eu acho. Eu acho que nem todos os adolescentes literalmente cresceram. Mas quase todos. Então... Vamos ver quem vai estar lá. Ele tá fazendo lição de casa, inclusive. Olha o que eu vou comportar. Adorei, mandei ele fazer aquilo. Vamos, Altair. Ah, tá. Eu tô aqui. O Joshua é adolescente ainda. Eu achei que ele tinha crescido. Alexandre, a gente conhece. Flávio. A Laurel não gostava dele. O que o Claudio tá fazendo aqui? Eu gosto que ele nunca mais voltou pra forma de humano. Eu não sinto que ele vire pra escola mais. Mas eu não controlo esse jogo. Eu cansei de tentar controlar. A gente vai fingir que ele não tá aqui. Eu não acho que ele voltaria pra escola. Honestamente. Gente, um outro fator muito importante que eu não mencionei em Valência e Aspiração. A gente não vai pra festa hoje, tá? Hoje o objetivo é conhecer o máximo de adolescente possível e tentar fazer o máximo de amizade possível pra ele ter esses contatos. Mas a gente não vai porque eu li que essas festas acontecem normalmente só no fim de semana. Tipo, sexta ou no fim de semana eu acho que é o que eu li. Se isso é verdade eu não sei, mas né, eu vou acreditar. Então, não tem nem como a gente ser convidado agora. Eu tô meio que preparando o terreno. Inclusive provavelmente pra gente ver essa festa vai ser lá na série da família Alan. Porque eu imagino que quando chegar no final da semana a Iris e a Laurel já não vão mais estar nesta casa. Eu ainda não falei quando é que eu vou fazer a virada da geração, né? No próximo episódio eu falo. Não é tão difícil, vai. Mas no próximo episódio eu falo, oficialmente. Mas temos pouco tempo. Então, a gente provavelmente não vai mais estar controlando o Altair. Mas eu gostaria de fazer um episódio com ele, tipo, pra ver se rola essa festa. Porque eu realmente tô curioso como é que funciona. Tá, vamos lá. Altair. Tem muita gente nova. O que é bom é ter a chance de introduzir. Inclusive, peraí. O Altair, ele tem um monte de ponto. Eu adoro como os gente tem um bilhão de pontos de satisfação. Tipo, porque a gente joga tanto tempo que eles meio que acumulam isso aqui. Tem coisas que você pode comprar com esses pontos que podem te ajudar. Traços. O que mais ajuda bem, na verdade, seria o Ingramente Amigável. Ele já tem. Ah, bom. O que que ele teria? Não, vamos pensar no que é útil. Vamos pensar no que o Altair como adolescente teria. Ou iria tentar ter. Despreocupado. Ele nunca fica tenso. Eu sinto que ele teria o traço despreocupado, na verdade. E tem um outro aqui também. Descarado. Ele nunca fica com vergonha. Eu acho que ele nunca fica com vergonha. Eu gosto de pensar nisso. Ele já ficou outras vezes. Mas eu gosto de pensar que, tipo, ele realmente tem... É cara de pau mesmo. Ele vai chegar dando oi pra todo mundo, tentando virar amigos de todo mundo. Ele tem que ser cara de pau. O despreocupado também faz muito sentido, na minha opinião. Não sei quanto você vai me ajudar no que a gente vai fazer, mas eu acho que faz muito sentido esse traço. Pronto, fechou. É isso aí que eu acho que ele deveria ter. Então. Moça. Teu nome é Dulce Itamura. Eu nunca tive na minha vida. Avisão Alegre. Quer ser minha melhor amig... Aquele cara tem uma bola de futebol. Onde é que o Altair foi pro lado de direção oposta de onde a guria tava. Ele fez ela vir até ele, entendeu? Ele fingiu que ele tava conversando com essas duas pessoas, porque ele não tava conversando com elas. E fez ela vir até mim. Bom... Que é isso? Tão brigando. Isso é uma briga... Meu Deus, um lobisomem. Ninguém... Ninguém nota aquilo. O que aconteceu? Ah... Elas se envergonharam. Eles se envergonharam aqui. Meu Deus. Sentimento é descuído. Fico feliz se você não joga nas minhas piadas de lhama. Acho que você me entende. Dulce acaba de virar boa amiga de Altair. Agora. Moça que brigou com ela. Ah, e a gente já conhece ela agora. O segredo é o oi. Quando tu dá o oi, a amizade sobe lá em cima. Só que se ela já me conhece, é mais difícil. Cadê os poderes alíneos, né? De pagar mentes, hein? Agora era útil. Essa parte eu não herdei, né? Os poderes não veio. O Joshua... Tu não conhece o Joshua? Os Sims nesse jogo não se conhecem. Às vezes não faz sentido, sabe? Ele foi na tua casa esses dias. Caralho, a outra brigou comigo. Cristina, desgraçada. Espera, Cristina tem mura... É tua irmã dela? As duas irmãs? Quem são vocês? Ah, a Cristina tem o traço maldosa. É, eu percebi. Joshua, oi, tudo bom? Virou bom amigo. Bom amigo, melhor amigo, né? Subiu a barrinha pro máximo. Professor, com todo respeito, tu não vai me convidar pra uma festa universitária. Então, tchau. Quem mais? Cadê o cara que tava jogando com a bola de futebol? Que... Que isso? O Claudio invadiu a sala do diretor que tava hackeando o computador dele. O Claudio tá cometendo crimes. Entendeu? É o... É isso que a gente tá sabendo agora. Ele tá cometendo crimes. Tá, aqui o cara que tava com a bola de futebol. Por algum motivo, isso me faz pensar que ele vai... Sei lá... Pra universidade. Me convida pra uma festa. Oi! Isso é muito fácil. O cara que a Laura não gosta... Eu vou... Tá tudo bem. A gente só tá usando ele. A presença alegre. É muito fácil, tipo... Tu zerar relacionamentos nesse jogo, assim. Zerei, assim. Todo mundo me ama. Agora tem aula, infelizmente. Vai ter que... Vai ter que... Chega os direitos autorais... Os livros, das coisas... Oi, tu! Amy Prescott. Eu nunca te vi por aqui. Tu é nova. Todo mundo é. Brilhante escrita, Altair. Adcuriu. Que legal. E de arqueologia e cultura de Selva Dourada. Tá. Oi... Tu quer me convidar pra uma festa? Eu não consigo falar com ela, inferno. Fala comigo. Ela é muito focada nos estudos dela. Ela não vale pra mim. Travessor do alto-falante. Primeiro, um som melodioso e estranho o som dos alto-falantes. E depois, uma cacofonia de descarados barulhos de flatulência. Apesar dos ruídos serem muito imaturos e abaixo do nível de Altair, ele não aguentou e sorriu com o problema. Ainda mais com a reação do docente. Essa pode ser a melhor hora pra pegar Carol na travessura e tornar-se uma lenda entre a galera brincalhona. Primeiramente, como assim isso tá abaixo do nível do Altair? É exatamente a mesma coisa que ele faria. E é... Desculpa, é o Altair. É óbvio. Adicionar sons à travessura com o alto-falante. Ele vai participar. Sentado na cadeira, ele participou. Com muita habilidade, Altair consegue incorporar sons feitos com axila aos barulhos emitidos pelo alto-falante. O pessoal da sala caiu na gargalhada na hora. O professor não ligou pra isso? Tá bom, então... Sabe o que é muito legal do que a gente ler isso num texto ou na tela? Se o Altair realmente fizesse alguma coisa. Mas, claro que não. Moço, eu sento no chão. Tem cadeiras? Tá. Almoço. Oi! Eu sentei do teu lado e tu não tinha me dado oi. Pronto, melhores amigos. Quem mais falta pra minha coleção? Por que esse Flávio eu conheço? Ai, por que eu tenho amizade com ele se eu nunca me apresentei? Vai. Laura acabou de descobrir o 6 de travessura. Por quê? O que ela tá fazendo enquanto eu não tô em casa? Tá. Tá. Oi, Flávio. Tudo bom? Reputação impecável. Boa, tá vendo? O Altair é falso pra caralho. Pronto, ótimos amigos. Ele requerceu a reputação dele só de ser... falso. Pô, minha reputação é tão boa. Me chamem pra uma festa. Tem essa outra aqui. Simone Castilho. Oi. Tudo bom? Pronto, ótimos amigos. Eu adoro que a barrinha vai basicamente pro nível máximo instantaneamente. Esse cara é quem? O Ito tem um nível de fama. Tu deve ter uma festa boa. Susumo Ito. Eu já te conheço? Ai, não é um problema. Eu não vou nem falar contigo. Cristina, esse é teu armário. Tu parece uma pessoa ruim. Eu já tenho bastante amigos e o Altair tá com vontade de soltar uma cápsula fedida na margem de alguém. Eu acho que vai ser um teu. Tá nos desejos dele. O que eu vou fazer? Vai. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Tá tudo bem. Ninguém tá... Professor, nada que coisa tá acontecendo aqui. Deve ser de travessura. Boa, Altair. O que que ela tá... Ela viu. Eu acho que ela viu. Eu sei que ela... Eu acho que ela é tua irmã ou alguma parente. Mas... Não conta pra ninguém, por favor. Ele tirou uma foto depois. Ai, peraí. Ela tá dentro da cara dela, né? O braço dele. Mas ignora ela aqui. Ai, ai. O gênio do crime que tirou uma selfie pra registrar o crime que ele cometeu. Ela tem alguma reação sobre o que tu acabou de ver. Peraí. Como eu tirou a foto? Mostra a foto que tu tirou. Ela já viu mesmo? Pelo menos ri. Aqui, ó. A foto que eu tirei. Meu Deus! Explodiu na cara de outra pessoa! Gente, as pessoas não têm armário individual nessa porra dessa escola. Porque é... Essa é a armário de outra pessoa. Eu errei. Ele fez uma paixão. Calma, que isso? Ele... Eu posso desafiar ela a pegar uma peça. Por que você é minha amiga? Tipo, de verdade? Já que todos os outros eu tô só usando? Porque eu acabei de ver que tem uma... Uma opção aqui. Se eu usar aquela pessoa fedida, eu acabei de fazer. definir rouba-senhas de mídias sociais. Caralho, calma. É meio hacker, né? Aqui a audiosfalante acabou de acontecer, né? Alguém acabou de fazer isso. Tento pegar uma peça... Pegar uma peça no quadro branco, pelo menos. É uma coisa nova. André Faria acha Altair Alan Hagavan. Legal que esse é sua melhor amizade. O momento de ser falso chegou. Claro! Claro! Melhores amigos. Melhores amigos. O Claudio eu não acho nem que eu vou chegar perto, honestamente. Agora ele ficou muito brincalhão. Altair risca mais uma tarefa da lista de coisas que ele quer fazer. Ah tá, porque ele fez algum objetivo dele. Ela tá meu melhor amigo, então tu vai me convidar pra uma festa, né? Que bom. Ih, ela ficou envergonhada. Minha filha, eu fico envergonhada por tudo. Eu não fico mais envergonhada por nada, agora eu sou imune a isso. Tem alguém que eu ainda não me apresentei? Alexandre, eu não me apresentei pra ti. Tá, tu vai fazer a pegadinha? Eu não sei se tu vai. Tu tá envergonhada? Talvez não. Mas eu vou fazer um amigo novo aqui, licença. Oi. Ah! Esse tapinha, esse high five aqui foi porque ela vai fazer o que eu pedi? Não sei. Marciação Alegre. Amigo, oi. Pronto, bons amigos. Quem ainda não foi? Adultos não me interessam. Acho que foi todo mundo, na real. Eu fiz amizade com todos os adolescentes que tinham nessa escola. É mentira isso, na verdade, né? Teve uns ali que eu não consegui porque eles já me conheciam ou a pessoa é uma abaca. Eu não peguei comida. Corre, peraí. Não deu tempo. Tá. Vai passar fome, só isso. Putz, e do lado da guria que eu soltei uma bomba no armário dela? Desculpa, mas não era o teu armário aquilo ali. Ou a outra já estava entrando no teu armário. Tu acredita nisso? Peraí, eu vou falar mal da outra. Tem como? Peraí. Culpa, outro sim, por travessura. Meu Deus do céu, peraí. Cadê ela? Cristina. Olha, eu vi ela abrindo o teu armário. Tu acredita que ela faria aquilo no teu armário? Não acredito. Merda, não dá pra conversar na aula. Essa expansão é a coisa mais, tipo, básica do planeta, né? Não pode nem conversar no meio da aula. Que expansão de ensino médio é essa? que as pessoas não podem conversar no meio da aula. Tipo, sério. Inclusive o Altair é o único que não tem caderno que ele anota as coisas, é a memória fotográfica aqui. Tá, acabou. Moça, eu preciso te contar que a outra lá apontou coisa no teu armário. Tu acredita, velho, que absurdo. Peraí, o corpo docente recebeu a lição de casa e liberou os estudantes. Alguns sims continuaram ali, mas todos estão livres pra ir pra casa. Após avaliarem o desempenho dos alunos nos exercícios e na aula, os educadores registraram o seguinte. Altair impressionou, o corpo docente aprendeu muito hoje. Tá. Ele aprendeu a ser falso. Que isso? Tenho uma leve suspeita de você. Piranha? De mim? Eu? De tantas pessoas? Eu, tão inocente, suspeita de mim? Me sinto vendido. Bom, vai comer alguma coisa, Altair. Então, as docente vão ficar aqui, né? O que eu tô falando com o professor? Ficar de bobeira. Ah, tá. Apoia a barba de Angela. Eu acho que tu apoiaria a barba dele. Tu é um jovem adulto, tu não tem contato com a faculdade ainda, professor. Tu não tem umas festas universitárias pra me convidar, não. Conta a vontade sobre notas. Nossa, minhas notas são tão boas. Seria uma honra pensar em faculdade, tipo, ir em uma, tipo, numa festa, em uma. Tá bom, eu não acho que ele vai poder nos convidar, então eu vou no banheiro. Licença. Que placa é essa? É do clube de xadrez? Porra, todo mundo ficou na escola, na real, né? Tem alguém que ainda tá na escola com que eu não consegui fazer amizade, tipo, no melhor nível possível, assim? Um adolescente, claro. Esse carinha é o famosinho, né? Peraí. Tanto fazer a apresentação. Oi, nossa, que loucura a gente se cruzar nessa sala. Ele tá tenso. Tem ratos nessa sala, meio preocupante. Pedir pra tirar foto. O cara tem um nível de fama, entendeu? Acho que o Walter tá fingindo, ele nem sabe quem é esse cara. Ele só tá fingindo que ele é fã dele pra ver se ele me convida pra uma festa. Nossa, eu amo tanto seu trabalho, seja lá qual for. Pede selfie, nada tá acontecendo. Eu tirei a selfie de costas? E um abraço, me dá um abraço. Eu queria tanto sentir o seu toque no meu corpo. Tá, isso foi estranho. O que que tá acontecendo? Gente, alguém sabe quem esse cara é? Essa foto, eu apareço nessa foto? Peraí. Eu não acho que eu tô aparecendo no enquadramento dessa foto dele. Eu falei, então o que? Pedir autógrafo? Eu não sei. Faz alguma coisa. Tá me ignorando? A única interessante que eu não consigo fazer que não é, tipo, limitada pela fama dele é desafiar pegar peça. Definir rouba senhas de mídia sociais. Não sei. Vai lá. É a única coisa que ignora a fama dele. Tu quer cometer crimes? Eu não sei nem o que isso significa. Ele me deu o autógrafo. Tá, obrigado. E crimes? Tem interesse? Eu não sei nem o que é isso que eu pedi pra ele fazer. Como se roubar senhas? Eu não acho que ele gostou do que eu propus. Eu não sei. Ele tá parado. Tá pensando em avião. Eu vou seguir ele. O que que ele tá fazendo? Ele tá indo embora? Não, não, não. Não tô roubando nenhuma senha de ninguém. Eu voltei e ele veio tomar banho. Tá bom. Bom, acho que agora acabou, né? A escola tá vazia. Ele fechou a escola e me deixou aqui dentro? Que feio. Bom, é pra casa, né? Deu. Voltei. O Altair vai já dormir. Ele tá com sono. A Laurel teve um colapso emocional no quarto do Altair. Ele vai apresentar dormir. Tu pode ter um colapso emocional no teu quarto. Pelo menos. O Peter nadando no meio da chuva. E teu livro? Tu terminou de escrever? Não, né? Escreva. Oi, Laurel. Pode ser meu quarto. Eu quero dormir, por favor. Obrigado. Aí, sem trabalho. Iris, precisa repensar essa carreira. Ela tá entediada. Ela nem foi pro trabalho e já tá entediada. Não é esse caminho pra tua vida. Mas tá bom. Olha só como... Ele ganhou agora. Altair e André Faria tornaram-se amizades verdadeiras. Não sei nem quem é. Simplesmente não sei nem quem é. Olha, se um deles não me convidar pra uma festa eu vou me sentir tão traído. Eu conheci tanta gente. Pera, e se eu adicionar esse sumo e a outra Cristina no coelho social? Ele não pode ver o coelho social agora? Sabe que eu tô dormindo? Sonambulismo não existe agora. Eu nunca mais entrei nisso aqui, inclusive. Eu quero só adicionar esses contatos. O que eu entendo é que quem tá na lista de contatos tu fica ganhando amizade sem fazer nada. É por isso que uns sins meus... Por isso que a Laurel tem a Ash na lista de contatos e ela vive sendo amiga sendo que elas se odeiam. Porque ela tá no coelho social então meio que tu automáticamente vai ganhando amizade passivamente com as pessoas. Eu acho que é isso. Mas assim, fica um jeito de ganhar amizade com essa gente. Só que eles não estão na minha lista então não vai funcionar não. Porra. Foi uma boa ideia mas não dá. Acho que talvez tem que ser mais amigo pra poder adicionar. Não, assim, funciona. as pessoas se dão um oi elas já se adicionam no Instagram, entendeu? Eu não, mas a maioria das pessoas sim. Então acho meio errado isso aí. Bom, me mandaram uma mensagem pedir um dinheiro. Um urso. Eu sou só adolescente não tenho meus simulonos. Minha família é rica mas eu... Meu dinheiro não tem. Tchau. Como dá pra uma festa ninguém me convida. Mas é, a ideia é que esse convite vai vir mais tarde na semana. Mas cara, a gente tem um monte de amigo adolescente agora. Eu espero que algum deles me convide pra uma festa. Porque senão eu vou ficar triste basicamente. eu não tenho muito tempo, sabe? Sete dias. Uma semana. Literalmente o último fim de semana que tem pra eles me convidarem. Eu devia ter visto isso antes, né? Agora ou não vai ser mais. De qualquer jeito. Eu vou dizer, ele interagiu com todo mundo meio no louco assim, mas... Eu senti que essa Dulce foi uma pessoa com quem ele conversou mais. Quem sabe uma amizade possível já que ele não tem amigos. Talvez no meio de toda falsidade ele faça um amigo de verdade. Porque esse André... É engraçado que esse André virou o melhor amigo dele. Tipo, eu nem sei querer. Mas é que ele me convida pra uma festa. Pode ser, né? Mas, gente, a gente encerrou o dia dos nossos sins e o objetivo de hoje. Então acho que a gente vai finalizando esse episódio por aqui. Semana que vem a gente vai ter mais. E semana que vem eu falo pra vocês quando é que vai ser a virada de geração. Pra quem ainda não pegou o que anda acontecendo. Eles saindo trabalhar. Tchau, Iris. Então, vamos terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. e tchau.